E aí família, Koyaku na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mano. O vídeo de hoje nós vamos estar aí fazendo a cast do Feebas pra pegar o nosso Milotic e tirar o nosso Totodile, mano, que eu não vou botar ele em Feraligata. Que eu não sei se vale a pena muito, né? No caso, o Milotic é um pokémon muito bom, tanto pra Ulp quanto pra... pra matar... é... é Ord League, ele também é muito bom. Eu tenho um na minha conta original, né, e eu gosto bastante. E ele é um dos melhores pokémons tipo água do game, né, mano, se eu não me engano. Como vocês podem ver, eu já tô com a minha Waddle Stone aqui no Coins, mano. Eu vendi, né, aquelas stones que eu tinha, aquela cristal, aquelas duas punts. E a outra eu não tô lembrado qual era, acho que era uma Darkness. Eu vendi elas e acabei comprando uma Waddle, né, mano, do nosso querido Fala Papai, né, eu comprei de boa pra ele. Foi Fala Papai? Não, acho que não foi Fala Papai, eu vendi as stones, eu comprei de outro cara, não tô lembrado do Nick. Então, vamos lá pro vídeo, mano, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer nós. E pra nós estar chegando aí aos 2K, né, mano, compartilha com os amigos aí, chegar no 2K, mano, muito gratificante pra mim. E muito obrigado ao apoio que vocês estão dando nos vídeos, galera. Todos os vídeos aí da saga estão com mais de 100 visualizações. Isso é muito bom pra mim, eu nunca tinha pegado uma sequência tão boa assim de vídeos. Mas eu só tenho a agradecer muito a vocês, mano, muito obrigado mesmo. E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo, né, galera. Primeiro vocês, pra ir fazer a Cache Mais 2, vocês podem ir pra Singa. Pode dar um teleporte pra Singa aí, mano. Aqui em Singa, você pode ir pra baixo. Vou voar com o meu flag aqui. Pode ir aqui. Aí, como tem a nossa barrinha aqui embaixo, né, nosso layout, só porque eu tava falando layout, o cara deu dislike no vídeo só porque eu falei errado, mano. Incrível, né? É, mas é assim, né, mano? As críticas vêm desse jeito. Então vamos lá, vamos descendo aqui, mano. Usei o order aqui com... Aqui, agora, como tem aquele... Os coisas ali embaixo, galera. Né, o novo layout, né? Como tem agora isso lá embaixo, Você não precisa abrir muita coisa. Eu acho que se você ficar só com coins E com... Mini mapa aberto Você já fica de boa Porque você pode trocar Pokémon pela Pokébar E você vê ali o cor do seu level e tal Aí você pode vir aqui, ó, baixando, ó Direto Opa, opa, jogo, jogo, jogo Jogo Nossa, o jogo dando uma travada Você pode passar direto aqui Por aqui mesmo, ó O jogo tá dando umas travadinhas Você pode passar, pode passar É na segunda ilha, galera Depois dessa pirâmide Vai ter outra ilha Vamos lá, vamos lá, vamos lá No caso é essa ilha Nessa pirâmide, se eu não me engano É nessa É nessa pirâmide? É nessa mesmo, é nessa mesmo Desce, desce, desce Pronto, você pode dar a ordem aqui de novo pra sair Dá um sepulho aqui pra matar esses bichinhos aqui chatos Agora eu vou botar o Valplume aqui O Valplume vai tancar bastante Mata esses bichinhos aqui, caso eles fiquem muito chatos Né, como eles estão agora, que chatos, muito chatos mesmo Pronto, matou Agora vocês vêm aqui na porta Você pode dar um look E ver que você precisa de level 70 pra passar nessa porta Nessa porta você precisa de level 70 pra passar Se dá um use nela Opa, use Use Opa, por favor, pode abrir Obrigado Você botar o Geng aqui, ó Pronto, já faz a festa agora aí Mata todo mundo Aí pode botar o Valplume depois Minha habilidade bugou, não tá aparecendo Minha habilidade bugou, não tá aparecendo Mas eu tô usando Apareceu Socorro, sai de perto de mim Gengar de novo, Gengar de novo Ninguém quer matar uma galera Mano, meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? Xandou o Ball, xandou o Ball, xandou o Ball, xandou o Ball Xandou o Ball Nossa, meus poderes sumiram Eu pensei que tinha bugado Tô tentando pegar Ah, eu bloqueei, velho Pronto, bloqueei agora de novo Matamos, matamos Caraca, velho Sei nem o que aconteceu direito aqui Você pode ir com o Gengar mesmo aqui Ah, antes de tudo Antes de vocês entrarem Vocês vão abrir aqui o chat Vão digitar isso, ó Você precisa dessa frase aqui He Me Tchau 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 Aí você copia Selecionar tudo Selecionar tudo Copiar Pronto Você vai precisar dessa frase aqui, ó Desce Obrigado Como agora tem o coisa aqui embaixo, né O novo layout Você vai clicar aqui e adicionar texto Você pode colar Pronto Quando você estiver chegando mais lá na frente Eu vou avisar onde é Vocês vão ter que falar essa palavra Pra destruir uma pedra Se dá use aqui naquele globo, né Você pode ir aqui Não tem problema não É só Espeon Espeon é lá, casal É tudo de boa de matar Vai dar muito super Deixa eu tirar esse aqui do meio Você pode ir passando aí, ó Pode ir embora Desses aí É um... Muito Pokémon Se ele quiser dar uma matada Pra dar o upado Acho que eu... Acho que dar uma matadinha é bom, hein Olha isso Giga não perde muita vida Muito bom ele 152 Ah, esqueci de falar pra vocês Eu dei um upado também Obviamente, né Como vocês estão vendo aí Eu aproveitei no dia que tava dando doble XP Eu dei uma upadinha de... 20 minutos só Porque eu não tava com muito tempo e tal Mas eu dei um upado assim Matar mais aqui, né Giga é muito bom pra vocês uparem na pirâmide Porque ele mata muito rápido O Xandobal dele aqui Ele não perde muita vida, não Vamos continuar aí, né Deixa eu juntar muito Pokémon E talvez nós mais Quando juntar Aqui, ó Marroma é nesse 5 Eu jogo aqui o Xandobalzinho Vrão Vai todo mundo se embora Ele tá começando a levar dano Acho que eu vou botar o Valplume Valplume também Eu acho que leva muito dano dele Dos Alakazam Por conta dele ser psíquico Dos Alakazam E o Valplume ser poison, né Mas vamos logo passar correndo aqui Se vocês quiserem Vocês podem ir upar aqui Mais chato mesmo é o Aspion Entre aças Porque ele... Contra o Genga Porque ele tira mais vida do Genga Acho que é porque ele não é tão psíquico Ele é normal psíquico, né Como ele vem do... Do Eevee Aqui, ó Aqui nós vamos dar uma matada Nesses Pokémons Novamente aqui sumiu Mano, meu Deus Tá bugando muito Pronto, matei todos Mas meu Genga Quais vai de base Vamos botar de novo Valplume Ou Pidiote, talvez Vocês vão passar por essa porta Mano, olha tudo isso Tipo o Pokémon Eu preciso curar meu Genga, velho Diga que eu tenho poison Diga, diga que eu tenho poison Poção, né Mano, se eu não tiver poção Eu vou chorar Será que tá na Pokébag? Tá na Pokébag Pode fechar isso já Diga, 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 diga Aqui Pera, desgraça Para Pus aqui Pus aqui Vamos usar um bocadinho aqui, né Tem que comprar as hiper poção Tá acenzão já Não tá sem ainda Sem agora Pronto Pegou sem O que fazemos agora? Não Dá use aqui na porta Pode dar um look nela Olha aí, ó Agora nível 5331 Para passar nela Passamos aqui Vamos lá para o meio aqui E usa os poderes Nessa desgraça Nessa desgraça Bota o Alakazan Para dar mais dano De novo De novo sumiu as habilidades Apareceu Aí bota o Ganga de novo E usa tudo E tá subindo todo mundo Meu Ganga também tá morrendo É por causa desses Amparos Esses Amparos aqui, né No caso Bota o Flygon E acabo com eles Pronto Aqui, galera Nessa pedra Você vai ter que falar Himichou Sumiu Passa a correr 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 É muito Pokémon, mano Eu toquei muito Você vem aqui em cima Você pode dar use aqui Você pegou seu Fibas Vem pra cá E saio fora, menino Cast feita Linda cast, né Cast tá a hora, na real Cê é louco A cast foi boa, hein Essa é a primeira cast Que eu gostei muito, né Acho que a cast Fibas É uma das castes Mais legais de fazer Tem um bocado de castes Pra fazer também Mas por causa dessa mecânica Do Himichou Muito Pokémon Também bom pra Ulp e tal É muito da hora Então fizemos nossa cast, né, mano A cast Fibas Agora vamos ver Se ele veio macho Se o Fibas tiver vindo macho Vamos ficar mais felizes ainda Vamos lá Veio fêmea Mas tem o que reclamar, né, mano Agora vamos dar uma trocada aqui Cadê o nosso Totodile Vamos procurar Tá aqui o nosso Totodile Tchau, Totodile Quem quiser o Totodile Quem estiver assistindo Pode pedir em mim Que eu não vou mal usar ele Fibas Vamos ver qual vem a natura dele E a natura dele é Adamant Se eu não me engano Adamant Não sei se é meio que bom Depois eu dou uma olhadinha Mas eu não tô lembrado muito bem do Adamant Mas vamos lá evoluir, né Viu Evolutivo Nosso Milotic Olha o tanto de vida que ele ganhou, mano Ele ficou só com 21% de vida Porque ele ganhou muita vida Evoluindo, né, de Fibas pra Milotic E é isso, rapazes Tamo aí feito o nosso Milotic Pegam o level 131 ou 150 Eu recomendo pegar o level 150 Pra depois ir nessa cast, tá certo? Ele é muito bom mesmo pra Up Vocês vão perceber a diferença dele Pra Up Ele, o Zan e o Flygon Vão ser muito bons Onde eu vou upar Que eu vou upar lá Nos Gengar, né Vou pegar Level 250 por lá Nessa conta Ou nos Metang Talvez eu tente capturar um Scyther Pra evoluir pra Scyther O Scyther é muito bom, né Scyther, Scyther Sei lá como é que a galera fala Eu chamo de Scyther Mas ele é muito bom também pra upar, galera E é isso Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, mano Vídeo bom Muito bom, na real O cast muito massa Muito massa mesmo Da hora Divertida de fazer E obrigado a quem acompanhou até aqui, galera Se inscreve no canal Deixa o like E bora lá bater esses 2k, mano E dá 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 ali compartilhamento aí Dá ali compartilhamento, mano Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Tamo junto Falou aí E Rar Deu